Olha só, olha só gato, hoje eu estou aqui indignada com essa rapariga, dessa puta, dessa flopada, dessa quenga, dessa arrombada, dessa folote, dessa frouxa, da Demi Lovato, porque pra mim ela é uma fodida, porque pra mim ela é uma arrombada, entendeu? Porque uma pessoa que vai falar mal, eu estou indignada gente, um fã fez uma homenagem pra ela, um desenho de uma sereia, olha aqui a sereia, desenhou ela em forma de sereia, um fã lá da Romênia, e ela foi lá criticar, entendeu? Criticar e ver, gata, por que você não fingiu que pelo menos estava gostando, né amiga? Perdeu a chance de ficar calada, né Demi Lovato? Olha só Demi Lovato, eu estou indignada, ninguém tá aguentando mais você com essas palhaçadas, com essa falta de humildade, gata. Amiga, para de dar close errado, tá querida? Porque ninguém tá mais suportando essa palhaçada da Demi Lovato. Hello, querida, hello, gata. Quem nasceu pra ser Demi Lovato, querida, jamais será Selena Gomes, entendeu? Jamais será Selena Gomes, porque a Selena lacra, querida. Selena é humildade. Selena arrasa, querida. Selena é tudo, querida. Eu, se eu fosse esse fã, eu teria desenhado você de piranha, porque você é uma piranha. Talvez se ele tivesse desenhado você de piranha e não de sereia, tu teria gostado, né, sua vagabunda? Entendeu? Sua ordinária, que é uma piranha que rouba os namorados dos outros, uma safada que não tem o que fazer. Tá tão flopada, né, amigo? Tem tempo até de estar comentando no Instagram dos outros, né, gata? Senhora que se acha as pregas, né, gata? Demi Lovato, a senhora se acha as pregas. Mas, querida, a senhora vai continuar assim no flop, meu amor, na sombra da Selena Gomes, querida. É por atitudes, assim, desnecessárias. Você é desnecessária, Demi Lovato, entendeu? Um comentário ridículo desse, o cara passou meses desenhando, entendeu, seu desenho, com carinho e amor. E você vai lá, em vez de fingir que pelo menos que gostou, né, gata? Vamos pelo menos fazer a lei de quembel, né, amigo? Dizer que pelo menos gostou, né? Mas tudo bem, né, gata? Então, Demi Lovato, tô aqui indignada. Tô indignada! Demi Lovato, sua vagabunda! Respeita os seus fãs, gata! Respeita sua rapariga! Você vai continuar flopada, entendeu? Porque a Selena tá humilhando, gata. Entendeu? Sua macumbeira, entendeu? Sua safada que fez macumba pra Selena ficar doente, que eu sei, viu, gata? A Selena Gomes tava com a agenda de show babado e ia vir pro Brasil. É muito estranho vocês pararem pra pensar isso. A Selena Gomes com 100 milhões, bombando aí na internet. Tava com a turnê babado, né? A turnê lacração. E agora, do nada, a menina fica doente, né? Vai ser internada na clínica. Querido, acho que tem alguém fazendo macumba aí, viu, pra gata? Tá repreendido, viu, Demi Lovato? Ó, tá repreendido, Demi Lovato. Deixa a minha amiga em paz, viu? Que a Selena não merece isso. Você tá no flop? Não é culpa da Selena, querido. É você que não tem humildade. Então vai tomar no cu, Demi Lovato.